vamos falar então dos resultados da dupla granal o Inter venceu, um bom primeiro tempo um segundo tempo preocupante terminou agora, o Grêmio empatou mais uma, quer dizer, a primeira empatou, porque não ganhou mais uma já tem o pessoal entrando aqui, quero agradecer esses primeiros estão aqui Diez de Fontoura fala Menegas, fala Diez Fernando Oliveira Menegas, ensina tua live aqui da cidade do Porto de Portugal, não acha que o Thiago Neves demorou para fazer as trocas? Acho, acho Fernando Oliveira, grande cidade do Porto, eu tive duas vezes na cidade do Porto, a última foi em 18, que cidade maravilhosa, que coisa linda, viu Fernando, muito obrigado aí por participar, o Igor Brunelli, abraços de Viçosa Minas Gerais Menegas, sou seu fã quando essa pandemia passar, pode vir aqui comer um pão de queijo obrigado obrigado Igor Brunelli o Henrique Dornelis da Silva dá uma cornita lanterninha papapá João Vitor Chaves fala Menegas, vergonha esse Matheus Henrique meu Deus, acho que é isso que ele está dizendo Christian Vianas, perderam mais duas pode dar adeus para o Thiago Nunes o Inter olha gente, foi complicado complicado Fábio do Santos CCD tem que cuidar mais do elenco pois só fala do elenco do Inter Fábio do Santos bom, é o time esse time do Grêmio que jogou hoje tem uma certa interferência estou com meus garrantes nem as filpinhas deu tempo de tirar hoje Paulo Vitor nem concentrou o Rafinha mantido como lateral direito entrou o Diogo Barbosa Jerômeo Kahneman Thiago Santos mantido fez boa partida Matheus Henrique quero falar sobre ele Bob, sim, acho que fez boa partida também jogador pedido pela direção por muitos torcedores Léo Pereira mostrou que é muito mais jogador que o Luiz Fernando o Ferreirinha e o Diego Souza bem a gente sabe que houve uma reunião no sábado entre o presidente Bousan Marcos Herman Thiago Nunes quando a direção além de cobrar do Thiago Nunes uma definitiva arrancada do campeonato brasileiro o Grêmio não arrancou ainda e não consegue arrancar o Grêmio está com 4 jogos 3 derrotas 1 empate 8% apenas de aproveitamento é um aproveitamento abaixo da linha do medíocre é um aproveitamento ridículo do Grêmio de 8% boa noite Meneghete diz aqui o André Moreira do Santos mas o fato é o seguinte é que não faltou empenho para o Grêmio e isso às vezes é preocupante quando o time se esforça tem empenho e mesmo assim não ganha e soma apenas 1 ponto em 4 partidas é porque tem muita coisa para ser corrigida o Thiago Nunes não consegue encontrar soluções para fazer esse time do Grêmio ser mais competitivo para fazer esse time do Grêmio por exemplo ganhar os jogos e olhem contra quem o Grêmio jogou o Grêmio jogou contra o Atlético Paranaense e perdeu em casa o Grêmio perdeu para o Ceará na abertura o Grêmio perdeu para o Esporte esses 3 times o Atlético Paranaense pode ser quem carregue uma boa sequência e que dispute uma vaga na Libertadores América de 2022 mas não vai ser mais do que isso não vai ser mais do que isso que o Atlético Paranaense seria uma grande surpresa se o Atlético Paranaense conseguisse incomodar e disputar o título e esse time do Santos embora tenha jogadores bons o Caio Jorge o Lucas Braque que entrou no segundo tempo o Marinho o Carlos Santos está voltando embora esse time do Santos tenha toda essa velocidade do meio para frente também não é time para disputar o título é time para ficar ali no primeiro pelotão entre os 10 primeiros e aí vamos ver o que ele consegue ah, mas o Santos foi vice-campeão na Libertadores América perdeu jogadores perdeu o Veríssimo o Zagueiro perdeu o Soteudo vamos ver se o Marinho consegue repetir esse ano hoje fez um golaço não acho que o Chapecó tenha falhado no gol mas acho que aquela bola é do goleiro o chute é intermediário ele bate três dedos a bola faz uma curva é impressionante ela tem uma direção e acho que ela muda até de altura também de repente ela desvia para o canto é difícil a bola mas aquela bola tem que ser do goleiro não há outra alternativa e tem um episódio tem um lance nesse jogo que ele é muito que ele é muito emblemático que é o seguinte o Matheus Henrique erra no primeiro gol do Santos no gol de empate marcado pelo ex-colorado Marcos Guilherme e o Thiago Nunes à beira do campo faz o que é normal do comandante ele cobra do Matheus Henrique olha, afasta a bola não tenta dominar e achar o passe dá um balão afasta a bola o Matheus Henrique se rebela contra isso jogador de seleção olímpica jogador que sabe que tem uma história no Grêmio que é um craque que é um baita jogador ele se rebela não gosta da cobrança não aceita a cobrança então são dois erros do Matheus Henrique no mesmo lance primeiro o erro técnico de não ter afastado a bola e depois o erro de não ter aceito a cobrança ele não conseguiu aceitar a cobrança aí o jogo transcorre tem um lance com o Diego Souza o Grêmio toma uma bola do Santos um erro do Santos e o Diego Souza conduz a bola muito bem por 30 metros e pifa o Matheus Henrique ele empurra os jogadores do Grêmio vão todos abraçar o Matheus parece que dando razão pra ele dando uma força mas razão quando termina o primeiro tempo o Kahneman e o Rafinha chamam todos os jogadores do Grêmio pra uma reunião só o Ferreirinha que acaba indo pro vestiário tá um pouco disperso tá concentrado vai pro vestiário não vê isso e conversam se dirigindo muito especificamente ao Matheus Henrique vão pro vestiário voltam de novo numa outra reunião essa conduzida pelo Diego Souza ou seja tem alguma coisa extra-campo que a gente não consegue perceber ainda mas essa 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 forma de se rebelar do Matheus Henrique com relação a cobrança do Thiago Nunes não é legal isso demonstra que o ambiente entre o técnico e os jogadores pode não ser o mais saudável foi estranho isso e aí culmina com o Grêmio cedendo o empate o Santos a partir do minuto 30 jogou mais do Grêmio jogou mais a entrada do Mattson no lugar do Pará deveria ser estupido do Mattson né a entrada do Mattson no lugar do Pará a entrada do Sanches ainda que ele esteja desembocado mas especialmente a entrada do Lucas Braga pela esquerda transformou o Santos em campo e o Thiago Nunes demorou pra mexer demorou pra encontrar soluções ele foi colocar o Douglas Costa aos 26 o Douglas Costa não entrou bem e eu vou dizer se ele continuar jogando de 20 em 20 minutos ele vai demorar muito tempo pra pegar a forma tem que já tipo olha Douglas tu vai aos 5 10 do segundo tempo pra tem que pegar tem que pegar ritmo Meneghete faceiro Douglas esquivou não é isso Douglas não entra nessa aí porque não é por aí eu sou jornalista eu já assumi meu clube do coração sou colorado todo mundo já sabe disso todo mundo já sabe disso é Meneghete faceiro é Meneghete triste cara eu faço jornalismo esportivo com independência editorial eu tô aqui analisando então obrigado pela tua mensagem mas não é não é por aí não é essa aí de faceiro cara eu sou profissional já fui muito colorado já torci muito já perdi o emprego também por conta do internacional por conta do ex-presidente de Asmus pedi a minha cabeça quando eu trabalhava na zero hora então cara eu sou isento pra analisar futebol gostem ou não achem ou não o que não quer dizer que as minhas opiniões vão agradar a todos bom então assim o Grêmio não fez uma boa partida mas fez uma partida envolvida e isso às vezes é preocupante porque o Grêmio se esforçou o Grêmio lutou e o Grêmio não conseguiu nada além de um empatezinho com o Santos o problema de empatar com o Santos pode até ser um resultado normal o problema de empatar com o Santos é tu empatar depois de três derrotas e tu empatar em casa depois de três derrotas este que é o problema e isso vai colocar assim um peso nas costas do técnico o Thiago Nunes vai carregar esse peso aí porque ele não ganhou no campeonato brasileiro é uma estreia preocupante se ele já foi cobrado sábado com três derrotas ele vai ser cobrado agora também com três derrotas e um empate uma campanha absolutamente abaixo do investimento que o Grêmio faz não se aceita que o Grêmio tenha quatro jogos no campeonato justamente num ano que o Grêmio disse que não agora vai este ano a gente vai se dedicar para o campeonato brasileiro este ano a gente vai lutar pelo campeonato brasileiro e o Grêmio soma um ponto em 12 disputados o Grêmio começa a se distanciar do título ah dá para recuperar é óbvio que dá mas fica muito distante em 12 pontos tu marcar um o Grêmio vai ter que ter uma recuperação grande o Grêmio vai ter que somar muitos pontos aí nos próximos jogos para começar a recuperar aí eu não vejo eu vi hoje escolhas interessantes e observem escolhas interessantes da direção porque boa parte desse time que jogou hoje é da direção do presidente do Marcos Herrmann e assim não funciona assim gente o presidente chegou lá sábado de manhã e deu um papel como esse meu rascunho aqui do minha contação minhas anotações do jogo aqui estão as do Internacional não funciona assim esse aqui é o time Thiago Nunes não é assim que funciona funciona com conversa escuta não está na hora de botar o Guilherme Guedes para concentrar não está na hora de tirar o Cortez do time não está na hora de questionar o Rafinha ele vai cedendo não e o Bobson será que não merece uma oportunidade e o Léo Pereira na do Luiz Fernando depois eu vou dizer um negócio para vocês o Léo Pereira não é um não é um jogador extraordinário do ponto de vista de refinamento técnico mas ele tem uma coisa que eu gosto muito em jogador de futebol ele vende caro a bola para o adversário ele se entrega em campo ele tem uma doação impressionante me sério quer dizer ele tem limitações o Luiz Fernando também tem mas ele é da base do Grêmio e ele tem um esforço eu acho que tecnicamente ele é melhor que o Luiz Fernando acho que tecnicamente ele é muito melhor que o Luiz Fernando e ele tem uma entrega em campo impressionante então é o seguinte não tem que ter dúvida entre o Luiz Fernando e o Léo Pereira tem que jogar o Léo Pereira outro jogador que não pode ser do time do Grêmio Vitor Bobson ele tem um toque diferenciado na bola imaginem esse jogador ele jogou meio tempo contra o Sport e já deu um outro um outro tamanho não entrou no intervalo mas entrou no decorrer já deu um outro tamanho então ele tem aquele não me lembro se lá se entrou no intervalo com 5 ou 10 minutos tem aquele pedaço de jogo lá contra o Sport e tem hoje o jogo contra o Santos e ele é outro jogador gente ele tem uma participação fundamental no primeiro gol do Grêmio no gol do Diego Souza o Rafinha faz um cruzamento ele vai buscar ele é jogador alto ele tem 1.85 ele vai buscar uma bola de cabeça torneia a bola pra dentro da área e o Diego Souza faz o gol então assim Vitor Bobson não pode sair não pode sair Paulo Henrique Oening Fontana parabéns pelo trabalho Meneghete conteúdo sempre de muita qualidade Paulo Henrique muito obrigado pela tua participação pelo teu superchat pela tua entrada aqui o Sangói Menegas na minha opinião o Matheus Henrique está fazendo hora extra neste meio de campo será que não dá pra colocar o Jean-Pierre no seu lugar o Sangói o Jean-Pierre ah não vou jogar ele entrou hoje aos 43 não vou jogar o Jean-Pierre por hoje R Sangói eu vou te dizer que o Jean-Pierre eu acho que tem um talento extraordinário mas ele não tem contribuído ele não tem aproveitado a oportunidade o Matheus Henrique marca mais entrega mais ao jogo acho que ele errou participou do gol um gol que ele recebeu a bola pifada o Diego Souza ele só empurrou pra dentro da rede mas não acho acho só que o Bobson talvez não possa sair desse time aí o Vitor Bobson imagina consequência gente imaginem com sequência obrigado Sangói Bruno que falta o Matheus Henrique efetuar passe verticais teve duas chances claras hoje e prendeu a bola às vezes ele ele é meio enceradeira às vezes ele prende um pouco demais a bola mas eu acho que ele é bom jogador Will Smith Colorado Série B é logo ali não não pelo menos não vejo essa possibilidade daqui a pouco eu vou falar um pouquinho já fiz um vídeo aí sobre o jogo do Inter mas daqui a pouco eu vou falar com vocês também sobre sobre o jogo do Inter Nacional manda esse treinador embora enquanto dá tempo Robson Dias também não acho que seja pra tanto Fabiano Eduardo Maldaz Lanterna tá bem o Thiago Nunes perdeu o vestiário volta a Filipão Cristiano Lopes Moraes não acho que tenha perdido o vestiário mas eu acho o Cristiano tem alguma coisa estranha Darlan tem que jogar Eduardo Graciano pois é Eduardo Darlan anda meio apagado lá no Grêmio então assim eu não acho que seja o caso de pensar em troca do treinador acho muito cedo ganhar um campeonato gaúcho tá bem na sua americana contra adversários fracos mas uma coisa é fato ele não encontra soluções para uma ação do time e acho não vou dizer que ele perdeu o grupo tá vamos ver se já tá falando aqui o Thiago Nunes Luiz Henrique Benfica Live da Bunch com 4 mil daqui a pouco quando a gente começar a falar o Thiago Nunes a gente bota vamos ver se algum diretor do Grêmio também também fala o Thiago Nunes eu acho assim que tem algum ruído aí com o grupo de jogadores não vou especular se querem a volta do Renato acho que seria muito precipitado e acho que seria até uma irresponsabilidade da minha parte mas essa forma assintosa como o Matheus Henrique reclamou a reunião os jogadores dando respaldo para o Matheus Henrique a reunião no intervalo antes de descerem para o vestiário fora Renato diz o Vini Sommer que está brincando aqui essa reunião aí ela é sob certo aspecto sintomática ela é uma reunião razoavelmente emblemática assim jogadores ali não é uma reunião de simples mobilização porque quando o Matheus Henrique faz o gol sendo pifado pelo Diego Souza os jogadores vão todos em cima dele para abraçá-lo Johan Schneider muito boa noite meu caro Minegas muito feliz com a vitória do meu Inter feliz com a entrega dos jogadores e pelos três pontos aqui começou com o pé direito bora Inter Johan Schneider Wesley Gracie Thiago demorou muito para mexer no time também acho vai mexer aos 26 com o Douglas Costa na do Léo Pereira tenho até dúvida se mexeu certo o Ezequiel o Piovese dar um laço no Thiago Nunes de burro aquela coisa toda claro torcedor está indignado né gente torcedor está indignado vamos falar um pouquinho do Internacional vamos ver se o Thiago Nunes está falando lá César César sabe muito meu velho radinho né gente guerreiro aqui não consigo ouvir por aplicativo por causa do delay então eu vou de rádio mesmo só que eu não estou fora de Porto Alegre eu vou no delay partiu essa palavra o César bate muito nisso na questão de humildade eu acho que agora o Grêmio não está com falta com soberba eu não vejo isso eu vi em outros tempos eventualmente o Grêmio achando que tinha o melhor futebol do Brasil perdão o Renato para defender o seu time usava isso agora eu não vejo daqui a pouquinho a gente acompanha aí ver se o Thiago Nunes vai falar algum dirigente do Grêmio quatro jogos nenhuma vitória é um momento delicado para o Grêmio no Campeonato Brasileiro o Grêmio tem que ter atenção o Grêmio tem que ter atenção eu sei que eu falei no Donos da Bola duas semanas atrás que o Inter tinha que cuidar para sair dessa parte de baixo logo da tabela se não começa a conviver muito muito atrás as Menegas me manda parabéns atrasado o que tu acha das perspectivas do Inter com Aguirre Arthur Sócer Santos parabéns atrasado vamos ver acho que tem perspectivas boas gosto dele como técnico acertando preparo físico rapidamente acho que tem chance então assim o Thiago ele é bom treinador eu não acho que seja problema dele de soberba eu acho que o Grêmio como um todo tem que saber a sua realidade a direção tem que contratar um armador do time rápido e eu tive essa informação que o Grêmio está atrás de jogadores está atrás do lateral esquerdo e tem que contratar um armador o GPR não está dando conta do recado Douglas Costa está jogando pelo lado que eu acho que é a posição dele César na Rádio Guanderante vamos ver o que lembrou o César repórter de rádio repórter de rádio repórter de rádio a televisão a televisão não mostrou é verdade eu estava acompanhando a Rádio Guanderante e na mesma hora o Matheus Ávila falou e os nossos comentaristas também bom vamos falar um pouquinho do Inter Nacional dois tempos distintos vou falar rapidamente aqui daqui a pouco eu posso repetir minha cotação tem vídeo no meu canal sobre a vitória do Inter e a vitória do Agui dois tempos distintos primeiro tempo internacional o Inter jogou num 4-3-2-1 os quatro homens lá de trás ele fixou os quatro lá de trás botou o Zé Gabriel como lateral direito porque não tem o Sarave ainda está voltando de Covid o Heitor deslocou para a esquerda e o Internacional fez um bom primeiro tempo um primeiro tempo com a K do Agui com o domínio com a ousadia indo para o ataque buscando o gol de forma insistente e assim eu já vou ler o teu recado aqui o Rafael Bigaton ou Bigaton acho que é Bigaton o então 4-3-2-1 com Dourado Edenilson e Maurício eventualmente a gente pode dizer que poderia ser um 4-2-3-1 porque o Edenilson recuava um pouquinho com o Dourado mas eu estou ainda no 4-3-2 aí Caio Vidal e Patrick alinhados Caio Vidal pela direita Patrick pela esquerda e Yuri Alberto como centroavante mais avançado o Inter fez 1-0 logo no começo do jogo no lance que o Patrick toma a bola do adversário há uma tabela entre Yuri e Maurício e o Caio faz aos 35 o Patrick alçou para o Yuri deu um drible bonito e o Yuri Alberto mostrou para o Galhardo como é que se fica cara a cara com o goleiro como é que se age nessa hora e fez 2-0 só que aí veio o segundo tempo e o Internacional foi dominado boa parte do jogo pela Chapecoense ainda que tenha criado alguns contra-ataques pecou nas finalizações mas o Internacional a bola aérea foi um terror na área do Internacional a Chape descontou aos 10 minutos com o Darlan e poderia ter empatado o jogo facilmente assim como o Inter poderia ter ampliado é verdade isso o Internacional poderia também ter ampliado mas eu me preocupei com o segundo tempo mas o mais importante foi a vitória o Inter precisava dessa vitória fora de casa o Inter fazia um campeonato brasileiro ruim em 5 jogos tinha 1 vitória tinha 2 derrotas e 2 empates então o Inter tinha 4 pontos e agora em 4 jogos na verdade 4 jogos tinha 4 pontos e agora pelo menos ganha o jogo fora de casa e ganha confiança ganha estabilidade para tentar ganhar do América novamente fora de casa no domingo à noite eu gostei desta mudança que o Aguirre fez os 4 homens lá de trás se posicionaram quase que numa linha de 4 zagueiros porque foi uma opção dele não colocar o Léo Borges que é o lateral direto e esquerdo estava à sua disposição já que ele não tinha outro jogador o Moisés estava machucado e ele colocou o Heitor e o Heitor fez um bom primeiro tempo com a lesão do Zé Gabriel que estava esse lateral direito ele tem que colocar o Léo Borges que entrou muito mal Zé Gabriel portanto saiu machucado posterior da coxa vai ficar um tempo parado e o Heitor passou a posição de origem e não foi bem daí e ele perdeu logo depois o Dorado na sequência com uma pancada no joelho acho que foi essa a lesão do Dorado acho que foi a lesão e aí ele perdeu dois jogadores de bola aérea ainda que o Zé Gabriel não seja um bom cabeceador ele perdeu também o Rodrigo Dorado que é bom na bola aérea defensiva e aí acho que a Pecoense abusou de bola aérea assim como o Inter podia ter feito o terceiro gol a Chape poderia ter empatado o jogo ficou de um risco muito grande para um time que faz 2x0 no primeiro tempo que está dominando o jogo o Inter correu riscos desnecessários tem a questão do preparo físico o Inter sentiu isso não está na conta do Agui eu acho que o saldo é positivo o Inter ganhou o jogo o Inter fez um primeiro tempo muito bom muito bom mesmo e o segundo tempo bem abaixo um segundo tempo preocupante então eu acho que perdão eu acho que realmente fica o saldo é positivo o Inter ganhou o jogo precisava dessa vitória para dar confiança e para dar segurança para a sequência do Agui o Rafael Bigaton aumenta o JB Filho acerta tudo os donos da bola o baldaço é lenda ícone vamos ver se o Thiago Nunes está falando lá boa noite Matheus prazer em falar com você ó Thiago Nunes principalmente com todo torcedor organista obrigado Rafael eu gostaria de passar eu gostaria de passar para o nosso torcedor uma mensagem de confiança porque respeitosamente eu discordo da tua opinião a gente fez uma uma atuação hoje muito consistente uma atuação tecnicamente muito boa uma equipe contra uma equipe do Santos é uma equipe competitiva uma equipe que vem de uma vitória importante quando o São Paulo no clássico local lá Thiago não está nessa agora de contestar essas perguntas não é isso a bola não entrou para o Santos também um pouquinho mais assertivo não vejo nenhum desequilíbrio emocional também até porque são situações de jogo discussão debate entre homens que querem ganhar que representam o brêmio e querem dar o seu sangue pela instituição que estão buscando resultado a todo custo faz parte o Matheus nós conversamos no intervalo ainda o Matheus se desculpou a gente trocou uma ideia ali e Vito que segue não tem nada demais em relação a isso temos que focar nas coisas boas produzimos muito bem durante o jogo lá o Matheus Jeffrey Lima o time do Bousan não engrenou pois é mas eu acho assim jogou com empenho jogou com dedicação faltou ter soluções criativas do meio para frente Jeffrey ele defendeu o Paulo Vitor no jogo contra o Esporte absurdamente absurdamente e agora tirou da concentração o Paulo Vitor não concentrou muito contestado pelo torcedor e a que ponto pesou a opinião do torcedor e esse momento técnico desses jogadores que ganharam oportunidade nesta noite obrigado boa noite César primeiro eu quero te me desculpar contigo pela última entrevista porque eu descobri mesmo que tu foi goleiro cara tem uns amigos em comum reconheceu tem até registro fotográfico que a gente está atacando então tu está tem propriedade para falar sobre a profissão mas eu continuo discordando de ti sobre aquela avaliação eu posso fazer só um parênteses até eu acabei falando no ar e eu sei que você passou uma semana difícil com questões familiares ausente de duas dois três dias aí treinando e até conversando com a assessoria de impressa do Grêmio eu também acabei entendendo o teu ar só para deixar claro tá bom bonito fizeram as pazes tá bem eu entendo também apesar dos forcedores não não tem noção mas tem que ser um ano do outro lado não tem esse jogador isso aí Leonardo radinho é moda antiga eu sou raiz nesse aspecto eu gosto muito de rádio valeu Cedo obrigado sobre a consideração em relação aos atletes que entraram os atletes entraram muito bem o Jô o Bob Sim ele vinha treinando já bem ele vinha entrando em alguns jogos na sequência faz quanto tempo que eu peço o Bob Sim no time solar do Grêmio faz quanto desde o começo do ano anteriormente eu tinha entrado bem um jogador técnico que tem qualidade de passe tem confirmado o potencial de um jogador que já foi selecionável já foi de seleção brasileira de categorias de base então é uma grata uma grata não diria surpresa mas um grato um grato momento assim ele tá lá acompanhando dia a dia e acha que é surpresa o Bob Sim eu que sou jornalista que não tô vendo o treino vejo dois jogos o cara já sei que ele tem que jogar isso que eu não entendo do treinador já tinha passado por jogos difíceis um jogador de muito comprometimento com as determinações táticas um jogador que tem velocidade um jogador que ataca a última linha então a gente imaginou uma troca nesse sentido não sei se é isso Arthur uma renovada no setor dar um descanso ter o Luiz Fernando com opção também pra dentro do próprio jogo que é um jogador que também tava voltando no melhor ritmo após o Covid tinha feito boas atuações anteriormente agora a gente tá tentando retomar a própria menega sou o Carlos sou o Carlos Eduarda manda abraço pra minha namorada Maria Eduarda diga pra ela que a amo ó Maria Eduarda o Fabiano Eduardo o Baldasso ele tá dizendo aqui que ele te ama tá então presta atenção no cara aí tá legal Maria Eduarda um beijo pra ti sempre foi muito homem com a gente sempre teve postura exemplar mas no momento a gente sabe também que às vezes é de dar uma refrescada dar uma aliviada na cabeça principalmente pode ser esse teu meio também que é um goleiro que vem trazendo muito bem então questões básicas e muito feliz aí com os caras que entraram que deram uma resposta positiva concordo Gustavo Thiago a gente percebeu claro que o Grêmio evoluiu nos últimos jogos para cá mas independente lá do momento do jogo as mudanças do Fernando Diniz elas colocaram o Santos dentro do campo do Grêmio e você acabou depois do Douglas Costa você só foi deixando o Grêmio de novo boa pergunta tinha 42 minutos ali quando entraram o GPR entrada do Mattson pelo direito do Lucas Braga lá na esquerda atrapalharam o Grêmio se tivesse feito essa mudança antes poderia de repente alcançar algo melhor e não deixar o Santos tanto dentro do campo do Grêmio como a qual foi ficando no segundo tempo olha o Santos ele não teve um volume de finalizações o Santos finalizou sete bolas o jogo todo e o segundo gol do Santos ele sai de um chute lá de fora da área o Santos não conseguia pisar na nossa área estava muito bem consolidado a partir dos 30 minutos começou a pisar teve uma hora que eu ouvi que estava 57 a 43 para o Santos pode ser que depois sem equilibrado é possível então não tinha uma razão clara para fazer uma mudança naquele momento a partir do gol a gente procura lógico dar uma energizada na equipe abrimos um pouquinho mais colocamos o Gio o Ricardinho o jogador mais inteiro fisicamente procurou o GPR nas 43 do segundo tempo mas a equipe está muito bem encaixada eu tenho a prerrogativa de fazer até 5 substituições então não necessariamente não precisa fazer a 5 todo jogo e naquele momento me pareceu mais mais sólido manter a equipe da maneira que estava obrigado Carlos Eduardo Corrêa é o Vic você falou aí o time está encaixado de ter gostado da produção da equipe de ter oxigenado o time digamos assim guardado do Léo do Bobcini pelo meio está ruim Edson de novo não ganha já são 4 ou 5 jogos sem vencer hoje fez gols mas acabou sofrendo lá atrás até que ponto preocupa essa questão de da pouquinho olha a tabela está produziu bem mas tem um ponto está lá atrás está na zona do rebaixamento lá são 3, 4 rodadas tem jogos atrasados ok mas até que ponto isso preocupa porque acaba afetando já te deu atenção aí tá Paulo a pergunta é boa isso é legal do Matheus Henrique ele é bom menino parece natural assim uma reação que nem do Matheus com outros atletas que estão indignados porque não são atletas acostumados a não ganhar mas é um momento de transição um momento de instabilidade que a gente tem que tentar primeiro jogar bem lógico o resultado é fundamental o Grêmio não pode estar numa condição transição a gente tem plena consciência disso mesmo tendo alguns jogos ainda serem jogados em comparação com adversários da competição mas ao mesmo tempo a gente tem que valorizar o que foi construído durante o jogo valorizar estamos evoluindo estamos melhorando e é uma questão de aproveitamento tivemos um pouquinho mais de aproveitamento com esse nível de performance nos próximos jogos a tendência é que consigamos buscar a resolução o Paulo Silva está colocando aqui o seguinte o Grêmio segura demais a bola pouco passe de primeira 2-1 triangulação o exemplo foi o lance final do boxing é uma tese interessante o Grêmio tinha uma época do Renato que ele jogava quase num tic tac o Grêmio gosta de prender a bola e ficar na feidária procurando o que mudou um pouco isso foi o Ferreira que é um pouco mais vertical vamos ver se o Douglas Costa que ainda hoje até não fez uma boa partida Douglas Costa daqui a pouco eu vou fazer minha cotação aqui mas vamos ver se o Thiago consegue é que falta transição o Grêmio não tem transição os laterais do Grêmio são jogadores que eu não consigo aceitar que não sejam mais ousados o Diogo Barbosa tem capacidade fez uma boa jogada no finalzinho do jogo quando vai tem bom aproveitamento o Rafinha não fez uma atuação tão ruim quanto antes quanto em jogos anteriores mas ainda muito abaixo e o Wanderson pra mim tá pedindo passagem o Wanderson é um lateral mais ofensivo então se tu tem o Wanderson à tua disposição e tu precisa virar um jogo ganhar um jogo tá jogando em casa bota o Wanderson ele é mais ofensivo mas o Thiago tem uma coisa pra mim que tá muito escancarada gente tá muito escancarada eu queria falar sobre isso pra vocês tem um vídeo no meu canal também sobre isso o Thiago se abraça nos cascudos ele pra evitar errar como ele errou no Corinthians que ele perdeu o grupo ele perdeu a mão no grupo lá ele se abraçou nos cascudos precisou a direção intervir pra ele dar chance pro Bobson escantear um pouco o Lucas Silva pra ele dar chance pro Léo Pereira que é da base do Grêmio pra ele chamar o Guilherme Guedes pra concentração pra ele chamar o Fernando Henrique da transição pra concentração então precisou uma interferência da direção este abraço que ele dá aos cascudos em detrimento aos jovens prejudica o time ok ele tá tentando fechar o grupo eu não acho que ele tenha perdido a mão no grupo mas eu acho que ele não fechou ainda esse grupo eu acho que esse grupo do Grêmio não tá completamente na mão dele esse episódio do Matheus Henrique pra mim ele é emblemático bater na trave entrar em vez de bater na trave sair sabe que fazem parte infelizmente dessa transição então temos que agora valorizar o esforço dos atletas valorizar o que eles fizeram no campo hoje que deram uma resposta imediata pra mim pra todo o torcedor e com certeza ter a confiança que vamos buscar resultados mais importantes mais pra frente eu também acho que o Grêmio não tem time pra cair mas se fizer mais 4 jogos em um ponto só vai ser um horror e realmente vamos ver aqui verdade tem estado é boa essa pergunta os gols eles são inegáveis estatisticamente realmente sofremos bastante mas penso que das partidas que atuamos defensivamente fomos muito bem hoje tivemos uma dificuldade de aproveitamento o Santos chegou no nosso gol acho que 3 vezes todo jogo o chute de fora da área do Marinho o lance do primeiro tempo do gol e talvez mais um chute pra fora do Marinho dentro da área tirando isso neutralizamos uma equipe que é muito ofensiva praticamente o tempo eu não vi eu não vi essa neutralização que o Thiago Nunes está falando não vi isso gente em alguns momentos as coisas vão acontecer de maneira contrária as vezes a bola vai entrar vai nos dificultar o trabalho Andrei Fonseca Meneguete sou um grande fã seu e do Donos da Bola assisto o programa todos os dias sem falta e ficaria muito feliz se você me mandasse um abraço no grupo Andrei Fonseca Colorado de São Lourenço do Sul valeu Andrei grande abraço pra ti muito obrigado pela tua participação eu quero te informar que agora tem Donos da Bola Radio de segunda a sexta-feira das 7h às 8h se tu quiser ver pelo Youtube tenta lá no canal Esporte entre todos vocês Esporte Band RS entrando nesse canal vocês vão ver lá o nosso programa de segunda a sexta das 7h às 8h o Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e só não tem em dias de jornadas hoje não tem mas amanhã tem segunda a sexta-feira aliás quero convidar vocês que estão aí me acompanhando na minha live muito obrigado já passamos de 1.500 pessoas tem uma corneta aqui do Alan Rodrigues fica Thiago Nunes acho que é corneta valeu Alan obrigado aí pra que se inscrevam aqui no meu canal é muito importante a inscrição de vocês tem cerca de 35% das pessoas que veem os meus vídeos ou minhas lives e não são inscritas isso me dá uma moral legal lá com a turma do Google se inscrevam no canal ativar as notificações no sininho uma opção like sempre e venha participar também nos comentários e meu Instagram é meneghetejornalista com G-H-E-T-T-I me acompanhem lá também no Instagram tem umas coisas legais lá tu me segue lá no Instagram meneghetejornalista e tu vai lá nos stories e clica lá nos bastidores aí tem uns negocinhos engraçados lá eu tentando fazer vídeo em casa a mulher que entra o filho, papagaio não sei eu o gato é uma confusão Felipão para salvar o ano com ele até o Jean-Pierre joga Bittencourt Rodrigo Felipão não tem lá grande relação com o presidente Bolzã poderia voltar poderia acho que tem capacidade para passar por cima porque é um beleza aqui para todo mundo que está entrando aqui no superchat Pedro Dalabona Menegas sou palmeirense moro em Ibirama Ibirama onde o Inter achou o Leandro Damião conhece Ibirama Ibirama e Getúlio Vargas cobri jogos regionais aí acho que tu não era nascido Pedro isso aí foi em 1979 se não me engano eu trabalhava com repórter do Diário Catarinense até quando surgiu Damião isso aí mas acompanho todos os dias o Donos da Bola gosto do debate um abraço valeu Pedro obrigado aí Ibirama cidade bonita tem um rio ali que corre no meio da cidade muito bonito Ibirama Fabio Schiavon Thiago Nunes estava na arena parece que não Fabio Schiavon é eu acho que ele faz uma análise do jogo o Fabio Schiavon diferente de como por exemplo eu vi Rogério Ramos avisa para o Romildo que somos lanterna que estamos passando vergonha que não temos um armador concordo tem criticado muito a direção do Grêmio o Grêmio tem que contratar um armador um homem de ligação o Grêmio vai ter dinheiro para contratar um goleiro e quando vai definir essa novela com o Ferreira o Grêmio tem dinheiro para contratar quem ele quiser quem ele quiser não um goleiro tem mas não vai contratar e quando vai definir essa novela com o Ferreira Rogério Ramos ah Rogério o César o César está dizendo ele está otimista que as partes vão acabar fechando o Grêmio ofereceu 500 ele pediu 1 milhão mas é 1 milhão tem alguns gatilhos talvez por 750 acabe fechando não jogou bem o Ferreira hoje ele é bom jogador mas não jogou bem Pablo Rattis Canterli empate na conta do Thiago Nunes time sem perma sendo pressionado e ele mexe 1 aos 25 e 2 pasmem aos 43 isso aí aliás não foi nem aos 25 foi aos 26 que entrou o Douglas Costa no lugar de Léo Pereira e o Jean-Pierre aos 43 e o Ferreira quer 1 minuto para perder o gol cara a cara Pablo Rattis Canterli também está preocupado com o Grêmio realmente ele tem razão mais um aqui Alexandre Andrade da Silva Benegas Mateuzinho Diogo Barbosa Rafinha estão atrasando o time acho que nesse inverno não teremos raio por aqui Alessandro Andrade da Silva Douglas Costa não fez uma boa partida hoje eu acho que ele tem que entrar no intervalo do jogo eu acho que esse negócio de ficar botando jogador aos 25 26 até ele se ligar no jogo é 38 então vai para o intervalo preparação física que agilize a capacidade dele para jogar começa o jogo então e é substituído quando cansar entra no intervalo vou pegar os adversários mais cansados tem toda essa lenda mas se não colocar para jogar de uma vez vai demorar muito tempo e o Grêmio tem que somar ponto no campeonato brasileiro o Grêmio tem que colocar em prática o discurso feito no começo do ano não esse ano não vamos Marcos Herman dizendo avisa a imprensa de São Paulo que esse ano o Grêmio vai não foi até agora não foi até agora vamos ver aqui o Pedro da Alabona já foi estava o Nunes falando ainda hoje nós tivemos uma ótima atuação nos nossos laterais não teve gente que atacarem muito mas que barbaridade não teve o Diogo Barbado foi uma vez na linha de fundo no finalzinho o Diogo fez uma boa jogada o Rafinha participou deu o primeiro passo para o gol cruzamento de diagonal que o Bobson foi lá atrás pegar o Rafinha pode muito mais do que isso o Rafinha tem capacidade jogando com três volantes tem que liberar os seus laterais ele tinha o Thiago Santos que fez um bom jogo o Bobson fez um bom jogo o Matheus já ficou devendo mas jogou mais avançado tem três volantes Rafinha te manda meu se não está ocupando espaço bota o Wanderson que tem qualidade que tem força física para ir à frente gente o papo do Thiago Nunes comigo não está colando sabe e eu acho que ele é bom treinador mas os laterais foram bem que foram bem bom dia a todos e obrigado vamos ver aqui o que eu vou o Thiago Nunes Matheus D'Agra repórter da Band vai falar o Marcos Herman em seguida tem que falar a direção se posicione também uma longa entrevista o técnico Thiago Nunes ressaltando uma situação o Thiago Nunes ele tem um discurso que não é a prática do que se vê dentro de campo não é nos atras do Guilherme não avançaram o Santos criou oportunidade de golsinho o Guilherme não teve um amplo domínio do jogo criou algumas oportunidades acabou não tendo competência para fazer mas o empate foi o resultado justo entendendo as angústias que os repórteres acabaram colocando do torcedor do Grêmio algumas questões importantes gostei da parte da humildade do treinador mas o jogo que ele viu eu não vi infelizmente gostaria muito Redra Cardoso que achou dos chutes de fora da área do Inter pois é o Lucas Ribeiro deu dois um num rebote no outro uma jogada mais armada o Inter chutou bastante fora da área deve ser uma orientação do técnico e eu acho que tem que chutar mesmo eu só não gostei da falta que o Heitor cobrou se ele está treinando falta ele tem que treinar mais ele bateu uma falta ele bateu no joelho do jogador então tem que treinar mais o Inter tem que eu sei que o Cuesta bate falta ok o Guerreiro se tiver um dia recuperado bate falta mas o Inter tem que treinar mais o Grêmio ainda tem o Diego Souza tem o Jean-Pierre agora vamos ver se o Douglas Costa se arrisca a bater falta nem tem qualidade para isso não sei se ele treina falta acho que não não é do perfil dele eu gostei do Inter chutar de fora da área acho um ponto interessante eu gostei do do sistema defensivo por baixo eu não gostei da bola aérea na área do Internacional que é um problema isso é um problema Zat Zat não dá mais começou aquela conversinha de treinador enxergando coisas que não ocorreram na partida Grêmio jogou como time pequeno fora Thiago Nunes Felipão já Zat é torcedor do Grêmio torcedor do Grêmio está incomodado Thiago Nunes viu outro jogo Menegas está de volta está de venda o homem Felipe Lara Dali Menegas JB acertou o placar do Inter em cheio Bianchi de Lima é mesmo ele falou 2x1 não lembro disso ele para acertar alguma coisa é raro ano que vem terá Grêmio e Vescuzeiro na Série B não vai ter loss não vai ter Everson Guilherme no final do jogo quem mais chegou perto de marcar o gol foi o Santos concordo Fernando Diniz baita técnica gostaria de ter tido ele no lugar do mar esquema parecido mas mais funcional admiro muito seu trabalho obrigado Everson Guilherme Thiago Nunes viu outro jogo Menegas está de venda o homem já foi ano que vem terá a tarde ela foi também vamos ver aqui se o Marcos é Matheus pode falar contigo está falando vamos por partes as conversas nós fazemos diariamente conversamos todos os dias com o Diego com o Diego Sérgio com o Amadeu com o presidente e obviamente com o Thiago Nunes isso é do nosso padrão está tentando diminuir a intensidade da conversa de sábado pela manhã tentando tirar o peso dessa conversa que a direção fez uma intervenção de uma reunião mais longa passadas quase 48 horas aquele episódio lá do Recife foi uma reunião bacana o presidente não teve nessas reuniões enquanto se acalmava teve presente ficou na casa dele e ele sempre é bem-vindo evidentemente mas uma conversa do nosso grupo de trabalho não é informação que o Wagner Martins deu não foi uma reunião de rotina como tenta dizer o Marcos Werner nós tivemos uma série de aspectos negativos para debater e facilitar o negócio agora as conclusões do time nesses debates nós nos conversamos mas as conclusões o Tânio claro claro que vai dizer isso o Marcos Werner é político polido um cara esperto inteligente óbvio que ele não vai dizer que a direção fez uma intervenção mas fez é assim quando a gente não tem bons resultados e eu entendo isso faz parte bom 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 tudo bem queria que o senhor falasse de dois jogadores que hoje chamaram a atenção aí no cenário de partida que é o lateral Bruno Cortes surgiu essa informação hoje Brian Giovanni pra quem falar do Grêmio se ter colorado ô Brian tu me desculpa tá obrigado Brian pela tua pergunta eu vou falar do Grêmio sim tá eu vou falar do Grêmio do Inter da seleção o canal do YouTube é meu Brian com todo respeito tu me merece mas eu vou falar eu sou jornalista e eu analiso futebol com independência editorial há 35 anos e o fato de eu ser colorado não muda nada na minha maneira de enxergar futebol enxergar futebol com o meu par de olhos com esse óculos aqui tá então não é isso que vai mudar não vai ter pressão de torcedor pedindo pra mim não analisar o Grêmio ou a seleção porque se fosse assim então um torcedor da seleção brasileira não pode analisar um jogo da Argentina e aqui eu não me comporto como torcedor aqui eu me comporto como jornalista esportivo com jornalismo independente é assim que eu faço viu Brian obrigado pela tua participação e eu vou seguir analisando o canal é meu aqui eu vou seguir aqui no Donos da Bola na Rádio Bandeirantes no veículo que eu tiver analisando o Inter o Intergrêmio na seleção e quem eu achar que eu tenho que analisar eu acho que é assim que tem que funcionar e o time para o qual o jornalista torce isso é tão pequeno Brian isso é tão pequeno pessoas estão morrendo de covid pessoas estão morrendo de covid pessoas estão morrendo doentes pessoas estão morrendo assassinadas e nós vamos nos preocupar para o que time torce o jornalista isso é tão insuficiente tão insignificante cara não dá bola para isso cara os caras torcem para o A ou B ou C isso não é o mais relevante olha a análise do cara e vê se ele é isento ou não mas aí seja tu isento seja tu independente para analisar ah só porque é colorado vai analisar com olhos vermelhos não veja a maneira de analisar futebol e aí tu tu disse a pessoa não esse aí esse aí foi muito gremista esse aí foi muito colorado o que não quer dizer que eu não vou errar nas minhas análises que eu não vou desconfortar que eu não vou desagradar eu sempre digo o seguinte meu caro Brian eu não falo não faço jornalismo não faço jornalismo para agradar ou para concordâncias eu faço e nem para divergências podem divergir é legal eu faço para reflexões esta é a maneira que eu analiso futebol beleza meu velho não dá bola para o time que o jornalista torce isso é o menos relevante dá bola para se o cara é isento independente parcial se ele faz uma análise adequada o que não quer dizer que tem que concordar lance de pênalti por exemplo é duvidoso não é porque eu digo que foi pênalti ah disse que foi pênalti para o Grêmio num lance não interessa qual é o lance só porque é colorado então não quer se incomodar não disse que não foi pênalti para o Grêmio porque é colorado aí não tem solução nunca porque o jornalista identificado como eu sou e alguns na praça é o seguinte o cara é colorado elogia o Grêmio ah é colorado não quer se incomodar critica o Grêmio está criticando porque é colorado elogia o Inter é colorado né critica o Inter é colorado raivoso está criticando o próprio clube então não tem solução então observem a análise olhem a análise e concordando ou divergindo agora se o cara for tendencioso porque uma coisa é a pessoa errar agora a pessoa que é tendenciosa ele é tendenciosa sempre beleza meu velho Pedro Machado Menegas quando estreia o Douglas Costa da Linter pois é Pedro Machado mas vamos ver dois jogos só está fora de forma vamos ver tem que dar tempo para ele é bom jogador Roberto Muniz verdade Menegas o que tu achou da expulsão do Caio Vidal quem joga na dele no próximo jogo Felipe Lara talvez o Bosquilha injusto Danilo Fernandes foi quem comprou a briga do Peglo eu acho que tinha que expulsar o cara do Chipecoense pronto e amarelo para os outros não para o Caio Vidal amarelo para os outros expulsar o cara da Chipecoense que ele vai ser punido ele vai ser punido vamos ver se o Marcos era um... então acho que ele está nesse processo de recuperação fruto do Covid eu acredito que seja isso muito mais isso que eventual negociação porque a negociação enfim a negociação é boa para todo mundo é boa para ele é boa para nós seja como for a situação que se terminar essa negociação ele vai ser um vencedor seja no grego ou em algum clube mundo afora ele vai ser um vencedor nós queremos ser vencedores junto com ele mantendo ele no grego essa que é a nossa é o nosso... é o Ferreirinho é isso que nós estamos trabalhando junto com o representante dele acho que é o Ferreirinho que ele está falando se eu só esclarecer uma coisa para depois poder fazer o meu questionamento e acho que todo mundo vai querer ouvir isso o senhor citou que o presidente estava acalmado o que tem o presidente se é que tem alguma coisa ficou no ar essa questão aí ele não é Covid até onde eu sei mas não é ele tem uma gripe daquelas pesadas típicas do nosso inverno gaúcho que bom o Roberto Borges aqui está mandando eu mandar alguém longe não Roberto não é do meu feitio inclusive quando eu sou agredido aqui verbalmente no meu canal lá no Donos da Bola não foi o caso mas quando mesmo que eu sou agredido eu não mando longe eu digo só que procure um tratamento psiquiátrico não é esse o caso aí ele fez uma crítica ele quer que eu não fale do Grêmio mas eu vou continuar falando afinal o canal é meu faz parte mas eu cara eu levo de boa isso obrigado tá Roberto entende aí Roberto Borges que eu não vou não vou publicar a tua postagem porque ela é dura mandar o cara naquele lugar olha restam 34 jogos e é possível almejar alguma coisa olha de fato sempre fomos é um ponto acusados ela fala muito forte mas enfim foi atribuído ao Grêmio o desinteresse que é uma brasileira nós temos muito interesse não foi atribuído o Grêmio se desinteressou nos últimos anos atribuído parece que é atribuído pegaram um adesivo e colaram sabe o que a gente faz brincadeira de quinta série botar assim não tá de olho no brasileiro o Grêmio não abandonou nos outros anos esse é o melhor do Brasil não fala sério e nós não tivemos bons resultados na fase inicial e eu atribuo isso claramente no meu modo de entender respeitando opiniões e contrária que isso tem a ver com esse surto de convite que nós sofremos mas isso tá passando hoje já ficou muito claro isso nós encontramos um time bem competitivo bem interessante como disse o Tiago nós tivemos 17 finalizações contra 6 6 ou 7 e o Santos Real Rodrigo Júnior um abraço pra vocês um beijão aí Real Rodrigo Júnior o Miguel é um cara muito competente sempre na torcida por ti valeu Real Rodrigo Júnior acompanhe eles lá é um canal legal nós tivemos muita sorte no jogo acho eu diria que eu fiquei satisfeito com o que eu vi e eu posso acreditar com base no que eu vi Descartes oficial quero ver o César aguentar o baldó essa manhã Descartes abraça aí Descartes até comentei depois amanhã o bicho vai pegar no vestiário que é importante agora não deixar cair a peteca mesmo que nós não tenhamos atingido a vitória que nós antes pretendíamos mas fizemos um bom desempenho esse desempenho ele precisa se manter e subir Maicon Arruda fala do Grêmio manda esse cara pro inferno isso aí coloca a ordem não Maicon eu não mando ninguém pro inferno eu levo de boa Maicon valeu obrigado faz parte isso aí cara boa noite boa noite Menegas é triste ver um jogador como Douglas Costa e o time fazer todas as jogadas pelo lado esquerdo do campo um abraço Deus te abençoe Pedro Vaz valeu Pedro obrigado mas eu acho que a bola de vez em quando foi pra ele dois lances ele perdeu um gol o amortamento que a bola se não me engano passou entre as pernas ele tá sem ritmo jogou a última partida 20 minutos em fevereiro agora jogou contra esportes na hora passada tem que ter ritmo 5, 6, 7, 8, 10 jogos aí a gente vai poder ver o talento dele ele é um baita jogador cara uma distância importante dos líderes mas isso não diminui a nossa vontade de fazer um campeonato bom Menegas um ponto positivo e um negativo do Inter hoje Pedro Machado Teysen obrigado Pedro o ponto positivo a busca pelo gol o Internacional foi determinado no primeiro tempo o Internacional foi pra cima o Internacional partiu pra cima não se intimidou pro jogar fora não se intimidou pro Tati Salcados em laterais ele fez um bom sistema defensivo lá atrás no primeiro tempo conseguiu emparedar ali o Achapecoense não sofreu riscos e foi fez o primeiro e foi atrás o segundo o ponto negativo Pedro Machado Teysen Teysen espero acertar o teu sobrenome acho que é alemão Teysen a bola era foi um pavor Pedro foi um pavor Fabiano Eduardo Baldassi Benegas o que tu acha o Leo Bocha ele é insuficiente manda pro Porto já não serve manda pro Porto manda pro Porto passo de fato em 5 de euros tá bacana Santos tu és incrível Beneguete incrível ai Santos obrigado 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 vamos ver o que tá falando o Marco Zé mas eu fico muito claro no final do que nós ganhamos que nós tínhamos nós aqui 30 dias tínhamos e a pisa na rádio é papo aqui nós tínhamos os propósitos vou dar pra fazer uma cotação do Grêmio aqui tá a do Inter tá no meu canal lá tá eu passo rapidinho o Inter pra vocês cotação Daniel 7 Zé Gabriel 6 Lucas Ribeiro 5 Cuesta 5 Heitor 5 foi bem no primeiro tempo Heitor caiu no segundo Dourado 6 Edenilson 6 um bom primeiro tempo segundo o tempo parecia um pouco perdido cansado talvez Maurício assistência pro primeiro gol nota 6 Caio Vidal 5 fez o gol de 1x0 mas no segundo tempo perdeu chances Patrick 8 menor em campo pra mim Yuri Alberto poderia ganhar 8 mas ele perde o gol faz o 2x0 nota 7 Léo Borges 3 Johnny 6 Lindoso 5 Vinícius sem nota entrou no finalzinho do jogo para o Diego Aguirre especialmente pelo primeiro tempo ter conquistado uma vitória importante fora de casa nota 7 Grêmio Chapecó 5 bom sobre o gol que o Chapecó tomou eu não vou dizer que é falha eu vou dizer que aquela bola é do goleiro um chute daquela distância intermediária quase chegando próximo da área mas ainda é a linha intermediária é a bola do goleiro mas o chute do Marinho foi com muito efeito nota 5 pra ele Rafinha 6 não aproveitou a oportunidade pra ir à frente deu o passo primeiro passo pro Bob sem cabecear pra trás e o Diego Souza fazer 1x0 Jeromel gente o Jeromel ele caiu de qualidade esse ano ele não tá fazendo uma boa temporada no Grêmio mas ele não comprometeu nota 5 Kahneman eu também acho que o Kahneman anda baixo embora hoje até tenha ido um pouquinho melhor nota 6 Diogo Barbosa não aproveitou foi a linha de fundo uma vez nota 5 Thiago Santos foi bem foi bem o Thiago Santos 7 Matheus Henrique perdeu a bola do primeiro gol do Santos fez um gol recebendo de barbadinha do Diego Souza nota 5 e também errou ao reclamar do Thiago Nunes depois pediu desculpa na atitude de maturidade Bobsen gostei muito muito Bobsen nota 7 Léo Pereira é outro jogador em relação ao Luiz Fernando nota 6 Ferreira hoje não foi bem a gente vê que não é jogador diferenciado hoje ele não conseguiu a vitória pessoal enquanto esporte também já não tinha conseguido nota 5 Diego Souza pra mim o melhor do Grêmio fez o gol participou lutou brigou participou de forma decisiva de segundo gol continua sendo o Diego Souza que tem faro que tem posição física nota 8 GPR aos 43 sem nota Douglas Costa nota 5 Ricardinho aos 43 também não para o técnico Thiago Nunes que empatou com o Santos apenas nota 5 ver se tem mais algum recado aqui turizada estamos fechando aí 57 minutos então é o seguinte eu quero convidar vocês pra fazerem a inscrição aí no meu canal quero agradecer muito o prestígio o like sempre me ajuda comentários dos meus vídeos quem não está inscrito se inscreve me acompanha também no meu insta meneguete jornalista tem coisa legal lá me acompanha lá vamos fazer o instagram crescer e vamos fazer o canal crescer estou contando com vocês já é sexta-feira estou desejando que vocês tenham um baita final de semana eu devo fazer uma outra live ao longo do final de semana possivelmente provavelmente no sábado eu faço uma live falar sobre o final de semana esportivo muito obrigado a todos vocês que me suportaram até essa hora desculpem aí qualquer coisa tamo junto gurizada muito obrigado beijo pra todos vocês inscrição no canal tchau tchau feitoria tchau 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 Obrigado.